Eu começo, beleza? Certo, vou fazer a invocação do Espírito Possuído Win. Certo, quando eu controlo um monstro mago, eu posso fazer a invocação do Fogo Inário da Mão. Todos os monstros familiares, né, das Encantadoras, eles têm esse efeito de se invocar da mão quando controla o monstro mago. Eu vou invocar também o Hanryu e vou ativar o Livro de Magia do Conhecimento. Eu envio um mago do meu campo para o cemitério e compro duas cartas. Beleza? Eu vou ativar Encantadoras Espirituais. Eu seleciono cartas no meu deck Encantadoras, Espíritos Possuídos ou então Mágica Armadilha Possuída. Eu seleciono duas. Então, uma delas eu adiciono para a mão e a outra eu seto no campo. E para ativar esse efeito, eu vou ter que descartar uma carta. Eu vou escolher adicionar para a mão o Despertar dos Possuídos e vou escolher setar a parceria dos Possuídos. Eu vou ativar o Despertar dos Possuídos. Ele é uma carta contínua e tem alguns efeitos. O primeiro é que os meus monstros Espíritos Possuídos não podem ser de chute por efeito. Todos os meus monstros no campo ganham 13 antes de ataque para cada monstro com atributo diferente que eu controlo. E também quando eu invocar por invocação normal ou especial um monstro mago que tenha 1850 de ataque, eu posso comprar uma carta. E eu encerro meu turno. Pode ir. Ok, minha vez. Eu vou ativar a carta mágica um por um. Eu posso descartar um monstro da minha mão e invocar um monstro direto do meu deck que tenha level 1. Daí eu faço a invocação especial da beixa da Invocação do Caos. Agora eu vou fazer a invocação normal da beixa do Conhecimento Negro. Quando ela é invocada desta forma, eu posso adicionar uma carta, uma das bestas sagradas. Ou uma carta que possua o nome delas no texto. Eu vou adicionar aqui a abertura dos portões espirituais. Eu vou ativar a abertura dos portões espirituais. Quando ela é ativada, eu posso adicionar um monstro, uma das beixas sagradas ou um monstro que possua o nome de uma delas no texto. Porém, eu vou adicionar logo o Ramon. Eu vou ativar aqui o efeito da beixa da Invocação do Caos. Eu posso tributá-la e invocar uma das bestas sagradas da minha mão, ignorando as condições de Invocação. Posso Invocação do Ramon. Eu vou ativar aqui também o efeito da beixa da Invocação do Caos. Posso que eu posso banir o do cemitério e adicionar a carta de campo paraíso caído do deck para a minha mão. Eu já ativo ele aqui. Beleza! Em resposta à ativação do paraíso caído, eu vou ativar a parceria dos possuídos. O efeito dela é que eu posso invocar uma dos espíritos possuídos, das magas, da mão ou do cemitério. Eu vou invocar a win aqui do cemitério. E quando eu faço essa Invocação, se eu controlar dois ou mais monstros com atributo diferente, eu posso destruir uma carta de um campo. Eu vou destruir o paraíso. Beleza! E vai ativar o despertar dos possuídos. Como o monstro mago de 1850 foi invocado, eu posso comprar uma carta. Ok, eu vou acertar uma carta. Vou entrar na fase de batalha. E com o Ramon, eu vou declarar ataque aí na bruxinha. Ok, lembrando que ela está ganhando 300 para cada atributo diferente. No caso, 600 pontos de ataque. Está com 2450. Aí vai ativar aqui o efeito do Ramon. Quando ele destrói um monstro seu por batalha, você, além do dano de batalha, você ainda leva mil de dano. Ok. Eu vou encerrar o meu turno. Pode jogar. Eu vou fazer a Invocação Normal do Espírito Possuído Aérea. Vai ativar o despertar. Eu compro uma carta. Beleza. Eu vou ativar outro despertar dos possuídos. Pronto. Então, em resposta a ele, eu vou ativar aqui o Hiperchamas. E vou ativar... Eu vou usar o efeito final dele. Que é o que eu posso descartar. A carta da minha mão. Invocar ou adicionar uma das beijas sagradas do cemitério. Então, eu vou invocar aqui o Javier. E essa Invocação é especial, ignorando as condições de Invocação dela. Pode continuar. Eu vou entrar na fase de batalha. Lembrando que todos os meus monstros estão ganhando 1.800 pontos. É, 900 por cada despertar dos possuídos. Com a Aérea, que está com 3.650. Eu vou declarar ataque na besta aí. No besta, coitado. E eu encerro meu turno. Pode ir. Ok, minha vez. Pô, eu vou só entrar na fase de batalha. E com o Ramon, o Ramon, eu vou atacar essa bruxinha de novo aí. Lembrando que ela está ganhando 1.800 pontos de ataque. Está com 3.650. Beleza, raça e bora. E aí, vai ativar o efeito do Ramon. Quando ele destrói um monstro seu por batalha, ele causa 1.000 de dano. Ok. E agora, com o Javier, eu vou atacar a Lagartixa que voa ali. Certo, eles agora só estão ganhando 1.200 de ataque. Está com 2.700. Deleza. E eu encerro meu turno, sua vez. Ok. Eu vou fazer a invocação normal do espírito possuído, Win. Aí, vai ativar o despertar dos possuídos. Como eu invoquei um monstro magro que tem 1.850 de ataque, eu posso comprar uma carta. Beleza, vai ativar aqui também o Javier, quando você faz a invocação normal, eu invoco o token demônio de 1.000 de ataque e 1.000 de defesa. Certo. Eu vou ativar as encantadoras espirituais. As Wings. Parece mesmo. Eu descarto uma carta, então eu faço aquele mesmo lereado lá. Pego cartas espírito possuído ou encantador ou então mágicas ou armadilhas possuídos. Uma delas eu adiciono para a mão e a outra eu seto. Eu vou escolher setar a parceria dos espíritos possuídos e vou escolher adicionar para a mão outro despertar dos possuídos. E já vou ativá-la. Então, do cemitério, eu vou ativar a parceria dos possuídos. Eu posso baní-la e então selecionar uma carta possuída no meu cemitério, que seja mágica ou armadilha contínua, e ativá-la direto do cemitério. Eu vou ativar aqui o 10 possuído. O efeito dela é que os meus monstros e espíritos possuídos, quando eles atacarem, vão ganhar, só durante a fase do cálculo do dano, 800 de ataque. E se um monstro meu for destruído, eu posso invocar um monstro mago, que tenha 1.500 defesa, que o atributo dele seja diferente do que aquele monstro que foi destruído, ou do que aqueles monstros. Pelo menos diferente de um daqueles monstros que foi destruído. Certo, professor. Eu vou entrar na fase de batalha agora, lembrando que eu só controlo 2 monstros com atributo diferente, mas eu tenho 3 despertados possuídos. Eu vou ganhar um total aqui de 1.800 pontos, todos os meus monstros. Deixa o cálculo para a edição, bota jogando aí. Ok, com o espírito possuído em, eu ataco o Javier. Beleza. E com o fogo inari, eu ataco o Token. Ok, não tem mais nada para fazer. Pode ir. Beleza, minha vez. Eu puxo. Ok, na sua Stand By Face, eu vou ativar a parceria dos possuídos. Eu invoco um monstro mago de 1.500 do meu cemitério, da minha mão. Eu vou invocar aqui a área do cemitério. Então, se eu controlar monstros, pelo menos 2 com atributos diferentes, no caso eu controlo 3, eu posso destruir uma carta que se controla. Eu vou destruir um amonso. E também vai ativar o despertado dos possuídos. Já ia esquecendo. Como o monstro mago foi invocado, eu compro uma carta. Posso jogar? Vai. Pronto. Agora eu vou ter que apelar. Vou fazer a invocação do núcleo do caos. E guarde esse nome, caos. E agora eu ativo a carta mágica, destruição da dimensão fusão. Ela me permite fazer uma bagaceira aqui. Eu posso banir da minha mão, do meu campo ou do meu cemitério, as esferas sagradas, beijas sagradas. E fazer a invocação especial de um monstro fusão que tem o nome caos. Fantasma, na verdade. Então eu faço a invocação especial do Armitar o fantasma do caos. E é o seguinte. O fantasma do caos, ele não pode ser destruído por batalha. E como ele foi invocado por a destruição da dimensão fusão, eu não levo dano de batalha nos ataques envolvendo ele. E, durante a minha main phase, ele fica com 10 mil pontos de ataque. Com quanto, meu amigo? Batalha! Com o Armitar é o fantasma do caos. Eu vou atacar a sua bruxa do meio aí, ó. Não, não, não. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo de duelo. Dessa vez trouxemos pra vocês apenas as cartas que vêm nos decks estruturais das bestas sagradas e das invocadores espirituais. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. E se for novo por aqui, se inscreve no canal. Não se esqueçam que no final, o que importa é a diversão. Até o próximo vídeo e valeu!